Seu Patonho na noite de hoje recebeu uma grande visita, a visita de uma pessoa muito querida por todos. Você quer ficar sabendo quem foi essa pessoa que o Chico Museu levou para conhecer Patonho? Então fica aqui nesse vídeo até o final para você entender tudo direitinho, tá bom gente? Mas antes eu queria pedir a você que ama o nosso trabalho, que gosta da gente, que curte muito aqui nossos comentários, quero lhe convidar a se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações. E se você puder, gente, deixa aí o seu like, vai ajudar muito, tá bom? Compartilha para todo mundo esta informação. Olha só, gente, o Chico Museu lançou um vídeo no seu canal, junto com o Chaguinha, em mais um dia de visita ao seu Patonho, que está, ué, um espetáculo de lindo. Seu Patonho, vovô Patonho, está um charme só. Dá até medo de aparecer uma mulherada lá atrás do seu Patonho. Brincadeira, gente. Mas brincadeira à parte, vamos falar o que importa, gente, o que é sério, né? Pois a gente tem responsabilidade aqui com vocês, tá? O Chico Museu e o Chaguinha preparou uma grande surpresa para o seu Patonho e ele não esperava por essa. O Chico Museu levou o Chico Coeb, que é seu cunhado, e foi lá, o Chico Coeb foi lá conhecer o Patonho e ele ficou admirado, pois o Chico Coeb só tinha visto o Patonho pelos vídeos, mas agora ele foi ver pessoalmente o seu Patonho. Até os cachorros estão felizes aí com o sucesso do Patonho. Gente, é emocionante. O Chico Coeb ficou de boca aberta, de queixo caído, sem entender nada, né? Porque, gente, é muita emoção. Até eu queria ir lá dar um abraço no Patonho, dar um, gente, um abraço, um apoio, uma palavra ao seu Patonho, porque realmente ele tem conquistado todo o Brasil, todo o mundo. E eu estou feliz porque a cada dia o seu Patonho está melhor, né? Da hérnia, melhor fisicamente, enfim, em todos os aspectos. Até o aspecto psicológico, né? O seu Patonho está cada dia melhor, respondendo melhor as perguntas do Chico Museu, se divertindo, feliz, sorrindo, enfim, se alimentando bem. E agora, gente, o grande desafio é fazer com que o seu Patonho vá para a casa mais nova, que isso, com certeza, é o ponto principal, crucial do Chico Museu, né? Chico Museu está ali, tapinhando o Patonho, conversando com ele, interagindo com ele para ver se consegue conquistar o Patonho, consegue entrar dentro da mente dele para que ele entenda que vai ser melhor para ele estar na casa mais nova dele. Tá bom, gente? Então, eu vim correndo aqui trazer essas informações para vocês, dizer que eu estou muito feliz. Vocês gostaram, gente, do vídeo? Vocês gostaram da surpresa que o Chico Museu fez para o Patonho? Então, deixa aqui nos comentários, seu comentário será respeitado. Vou ficando por aqui com mais um comentário sobre o seu Patonho. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha para mais pessoas. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.